A CIDADE NO BRASIL 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 De como como 60 plus é importante para vacunar algo? Passou a chance para vir a vopimá-lo por motivo de COVID Que agora está maior de 60, está rupimá-lo. Também acorda que uma vez que vai abrir para que a gente vai de 60 anos inscribir E mirando a situação agora aqui na Corsal Agora que como tem chance, acorda inscribir e vai vacunar. Quienes são elegíveis para a vacuna? Todas as pessoas documentadas e indocumentadas que são maiores de 60 anos, Personal de cuidado E também que têm alto riesgo médico de enfermedades específicas. CREANDO REIFENTANDO VIVANDO A CIDADE NO BRASIL 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 Level A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BCIDADE NO TAPA BOCA Não echt nunca. Se encarguisse uma ни das sombras. Ele estará no destinoầm psicólogo médicos em todos nós ou não tem nada para usar essa coisa. O governo de Corso te recomendava para o uso de um tapabocas e evitar o contagio de covid-19, tanto para o mês, mas também para o país de Rondô Divo. Essa aqui é o mensagem do governo de Corso. A cifra de covid está subindo drásticamente. Como é que o portador pede a vacuna? Para nós não detenemos mais suficientemente na regla do estipulador de governo, não está metendo a ver o vírus mais agressivo. De a vacuna mês, não tem vírus, pois 2016 é cifra não por subindo. Que efeito a vacuna tem para embarazo atual e futuro embarazo? Nenho momento na AQI não tem nenhuma indicação que a vacuna tem efeito secundário negativo para embarazo ou futuro de embarazo. Sin embargo, nós pedimos turdama no Estado para guardar, tornando na luz para tomar a vacuna. Creando, reivindicando, vivando. A vacuna tem a mRNA. Não tem vírus ou parte do vírus da vacuna. A vacuna não propõe o teste de forma positiva. Boa test positiva. Isso significa que você infecta o vírus da corona. Também significa que você pode contagiar outros homens com o vírus até se o vírus não tem síntoma. O motivo aqui é importante para poder isolar mais ou menos. Isolação danificada. Queda casa. Evita contato físico com o outro. Se acaso você está vivendo em casa junto com mais gente, queda de um câmbio separado. Drume e come bozo. Não se você está vivendo junto com você, mas tem uma comida na porta de um câmbio. Não pode receber bichita. Não pode ter trabalho, escola, tienda, botica, etc. Uma família ou amistade, mas você pode comprar pago e colocar aqui embaixo do balcão. O que você tem por? Você tem mais de cinta do balcão ou você tem que curar o vírus? Se você está sentindo o corpo suficientemente bom, você pode trazer ou se você quiser ir na escola fora de casa. Queda de um contato com você que quer ir via o telefone ou se chama com o vídeo. A dor de queda de isolamento vai ajudar a proteger o vírus para que o vírus não se torne mal. Se você está sentindo a curva mal ou se você está investindo o remédio, você tem um contato telefônico com o Dr. de casa. O Dr. de casa tem que se você quiser vigilar e monitorar o estado de saúde. Você tem que ver que a duração de uma isolamento não pode determinar o avançamento. Hem de nós mas um casco. Há uma chance de que eles vivem no mesmo casco para pegar o vírus. Para prevenir que eles não podem pegar outro vírus, não é que eles seguem na carantina. O que significa? Queda de casa. Não vai trabalhar de escola ou deARK. Traga de casa ou se você quer ir via o virtual. Uma outra pessoa vai comprar para sua casa e vai sair do balcão da sua casa. Você não pode receber bichita. Você não pode comer junto. Você não pode dormir junto. Até que se você não tiver sintomas, você também vai viver em quarentena. Não pode ser contagiado para o vírus, mas você não vai sentir qualquer sintoma. O que é o trabalho de hoje? GGD vai ter contato para dar mais informações e responder qualquer pergunta. Se acaso GGD não chama dentro de três dias, pode ficar com uma nota de contato. Chama no 2345 para meldo e saque ou ter contato com o Dr. Ticaz. O Dr. Ticaz. Todos os pacientes que se conditionam, mas os pacientes que têm mais elevado, Quem são eles? Os pacientes com doenças crônica luz. Os pacientes com problemas de coração crônica. Os pacientes com diabetes. E outros pacientes com imunossupressivos. Quem são eles para a vaca? Todas as pessoas documentadas e indocumentadas que são maiores de 60 anos, personal de cuidado e também que têm alto risco médico de doenças específicas. Creando, reivindicando, vivando. Subi o www.vacuna.tv Arriba a página principal, vou poderleza mais a boa informação tocante a vacuna e também perguntas na frequente. Vou poderleza e saquei na tranquil e ora vou tecla, clic no botão de registrar. E saquei esta página que vim no mês por registrar para você cita para vacuna. Se para qualquer razão ou não por vai você cita mais, por cancelar ou cambiar a cita também via a página A. Iniciar o processo do decreto para começar a registrar. E na boa informação correta e completa. Aparte de o nome, fama e fecha de nascimento, o formulario te pide também para um e-mail. Camina por manda e confirmação de você cita junto com o número de registro. E também um número de telefone para poder alcançar o mais lixo, se acaso tem qualquer cambio. Ora vou caba-de-lhe na boa informação personal. Indica que você vai de acordo. Para poder usar o tipo de dados para o registro e clicar em seguida. E pergunta na riva página de intake, para determinar se acaso você vai ter uma remarca para vacuna. Leia a cada pergunta e contesta seja com um sim ou não. Clique o que vai seguir para a seguinte página. É importante para receber alguma pergunta básica, tocando o estado de saúde atual, para confirmar o por vacuna. Toma o tempo aqui também. e leia a cada pergunta, depois de responder cada um com um sim ou um não. Clique em seguida. Bota aqui a sigla. Nós que temos de vida a conta, se acaso você vai ter dificuldade bacana ou movem. Pensei, na riva página aqui, eu recebo duas perguntas para assiná-lo na unha localidade adequada, dado caso, há algum dificuldade bacana ou movem. Clique para seguir. A fecha não disponível está aparecendo. E ora vou clicar na riva e fecha desea, pode receber a opção para escolher o horário, que logo que vai vacuna. Ora vou caba-discoe fecha e horário para a primeira cita, clique para seguir. Me esconde para a riva página anterior, aqui vou me esconde a fecha e horário para a primeira cita também. Ora vou clicar, clique para seguir. E aqui está o último estado. Revisar a tua informação que acaba de ir na e confirmar os dados estão. Lourde clicar no riva e botão para confirmar a cita. E assim é fácil, vou clicar para vacuna. Check-me o mail. Botarísibi un confirmación de ambos cita, un tucubo código de confirmación e extra información toccante o processo de vacunação. Creando, reinventando, vivando. e aí e aí CREANDO, REFINTANDO, VIVANDO Aunque come y viva salud, está importante y lo donado un mejor chance para brindar cualquier enfermedad, es aquí no está suficiente para protegernos de guardo infectado con el virus de COVID-19. Más cosas, un seed belt, no está garantía para no ganar un accidente de otro. Nos está mirando alrededor del mundo, gente joven y salud, vira hop y malo y hasta fallecer. Pese a ti, está importante para vacunar para tu nuevo mes y protección necesaria. ¡Gracias por ver el video! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós queremos uma conversa abri, tem esse significado, pois, que nós tentamos respeitar outros pensamentos, respeitar outros opiniões do espaço também e mostrar empatia com o pensamento com qualquer um de nós por compartilhar. No momento em que eu vou contestar uma pergunta ou fazer uma contribuição por ver o TNCI, mas com o artigo que é possível também vou pôr e assinar o nosso espaço na Turina de Parraia. É uma oportunidade para compartilhar com nós. Abeno, a gente vai me perguntar como você vai me perguntar a segurança e a salubridade do nosso povo ou direitos laborais? Mas quem me pôr é para mim? Vou repetir, como você vai me perguntar a salubridade público ou direitos de trabalhadores? Enrique? Eu quero dizer que o 3 é importante mas eu tenho por 3 mas eu quero que está muito importante para nós botar a salubridade em geral diante. Porque nós temos uma pandemia aqui e nós temos que nós temos que brinquear. E a única maneira que nós podemos brinquear é vacunar. Não tem outra maneira. Tem de social media e vacinar. e isso é uma coisa que eu aprendi para não te reparar. Não te não sei o que vai me se passando. Está bom para explicar. Isso é. Ok. Já é isso. Essa é a única maneira para combater a pandemia. Dore vacuna? É discussão que está uma discussão jurídica e uma discussão médica e outra. Eu não sei que eu tenho mas eu não me lembro de nossa vida aqui. Quando chega no momento da história que eu me 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 vou te pedir público opinar, pensar e actuar dentro do mundo que eu não tenho nada de ver com o outro. Os dois fazem um pouco distinto. Não sei que eu tenho momento se não é evento público que eu me 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 fazer certo test na Gidei. Se eu não passe test aqui, eu não por ejercer o trabalho aí. Mas aqui não tem momento e nós acostumamos tanto que nunca nos aguardamos forçar globalmente uma discussão. Não se liga um fator importante também médicos da nossa opinião ou juristas da nossa opinião tem um mundo em fó de cidadãos que não mais pensamento de não tem que o direito sagrado de decidir que se tem que a minha opinião humilde é o direito sagrado que tem que pode se combinar esse trabalho de saúde público etc. Então, nós vamos obrigar, masalmente, como nobato, nem em materia de combinar dois, nem de papéis, mas, se eu me engano, entende, onde o abogado não também, agora entende, que quando não está pensando, não promete feeling. Então, eu tenho lei, que está ancrando, então eu tenho salubridade, que está basta, mas eu também, certo? Mas, eu acho que é Karina. Sim, Karina. Sim. Já, no primeiro lugar, eu tenho agora aqui, então eu tenho que compreender, é parte, já, nós temos, é parte médico, nós temos, é parte jurídico, dois mundos diferentes. Uma coisa, portanto, para você ter cuidado com você, no primeiro lugar, do trabalho também tem uma obrigação, é sido uma parte, na verdade, jurídica, mas não tem uma obrigação só para um espaço de trabalho, para todo o trabalho. Então, eu acho que é a definição, é, o que é que eu vou agora aqui, no momento aqui, é pandêmico que nós estamos falando, o que é um safe working space? O que é que você vai? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos demandar? Então, é um topo que é super interessante, no momento aqui, e, de minha opinião, não é assim, não é que você tem um espaço de dois mundos separados. O que eu disse, é que eu penso na primeira lugar, você se sente de todo modo, médico, médico, médico ou jurídico, saúde, e se você tem um lugar para a primeira lugar. Isso está para o outro. Sim, é bom, Carina. Obrigado. Merto? E, acreshado um pouco. Para contestar a pergunta, eu quero que tudo este importante. Aún mais, de meio-mei de uma pandemia, eu quero que a lei na laboral que nós temos para proteger a dona, pois essa é a red line de nos lei na laboral, aún conta mais, no sentido que, por exemplo, o trabalho, o tempo, tudo é que você segue conta que o governo, durante o lockdown, obriga a alguém de traficar, mas isso não é que nem que o dor para o trabalho de bocas, você não tem certo direito, nada mais, o direito mais principal de trabalho, que você tem que pagar o salário. Isso não muda. Aún que não se mira que o certo trabalho, ou o certo dinheiro de trabalho, não pode pagar o trabalho, até isso, há uma regla do governo. mas entre nós, eu quero que tudo este importante, tudo este importante, tudo este importante, como comunidade em geral, para se acordar, a pandemia aqui, tem que pagar um dia, então, se tem a pandemia, nos perdem, nos laboral, nos tem um problema muito grande, para depois, nos seguir, para ir para o trabalho, então, você tem intenção, eu quero que tudo este importante, mas eu não quero que esteja distinto, no sentido, que esteja duas coisas, em relação a nós, segundo a mim, salubridade, mais o trabalho, também, em relação a gente, para, realmente, chegar na camina, nós que chegar, como você vê, a pandemia aqui. Sim, dente, dente por compartilhar, já era também, a mencionar agora, que, realmente, algo que nos, nos bida, a experiência, segundo a mim, a última pandemia, globais, tampouco, não tem a vacunação, então, vamos lá, para ir na história, tampouco, para sacar a leis, para o DSI, pois, verdade, um tópico, extremamente novo, para nós, sendo, muito importante, interessante, para a metade, como a gente, para ir para a conversa, abrir aqui, com o bolso específico, nós, por lá, naturalmente, começarmos a começar, um processo de diálogo, nós, por invitar a roupa, mas, tanto, ainda, para sentar na mesa, pois, onde entre abogado, com médico, nós, nós, temos, salvo, pois, muito importante, mencionar, como a gente, exatamente, onde é roupa, conversação, mais, que o siga, ESI? Sim, me toca ir a dizer algo, vinendo back, o qual o senhor me reavisa, de minha parte, também, é, diferença, não está, de grande, de maneira, não se pensa, de um bando, Salud público, sua meta está, para proteger a saúde de uma população, e promover a saúde de uma população, que, ao fim, vomita, como salubritista, está, o povo general, não é um indivíduo, mas é total, é problema, quando nós temos agora aqui, então, se tem, RAC, Flá, não, quando nós temos, com ele, antes, esse problema que tem, é, que tem um bando, com ter um povo, mas, o qual não está assim, junto, também está, a saúde de uma pessoa, e, Anderson, uma pessoa, um, gente, sua saúde, agora, que não está, somente, sua saúde, mas, para sobre, o que está, papando, o que tem, uma doença, infecciosa, camina, por, plame, e, para, e, e, outro, hende, porque tem, uma responsabilidade comum, com o nosso, esse, o que não está batalhando, com ele, que não está batalhando, de uma pessoa só, ou não está batalhando, da população só, está batalhando, tudo isso, that gives us a problem, mas, hoje, nós estamos, em um realm, bom, quem é o seu direito, está batalhando, não está assim, como se fosse, um, mais alto, ou mais importante, que o outro, não tudo isso é importante, então, nós temos, um balanço, nós temos, que respeitar a gente, nós temos, que liga a gente, de um valor, nós temos, que proteger a outro, e nós temos, que proteger a nós mes, então, como fazemos isso? E, isso é, que é isso, não, não tem um, contexto, fico, nossa opinião, nossa opinião, mas, o mestre busca, é balança, para liga a outro, de um valor, e seguir, proteger a outro. Eu só queria, que isso, claro. Ok, obrigado, Izzy. Me quer dizer, de de, 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 da sua empresa, como você está? O diálogo aqui está algo com a começar e perguntando como você está tratando esse tema aqui. Correcto, Daniel. Se que não está me, este é um tópico no momento aqui. Naturalmente, nós como manejo de aeropuerto promove vacuna, mirando como a papia inicialmente deve manesco de riesgo. Agora, você pode analisar a probabilidade de algo por paz, se você não tem uma acção, tanto escutando de nós experto em um médico que também trabalha em pesquisa, naturalmente, a vacuna, praticamente, está a solução. Nós estamos precisando de promover agressivamente a organização, por exemplo, a mais concreta, mas ainda não conseguimos convencer a totalidade, mirando que está algo a trocar. Cada gente não tem algo como uma lei que vai atrás de chefe, para obrigar um empleado a fazer isso. Não tem a totalidade que nós ainda está a signar para a vacuna, mas não está de boa direção. Ok. Great. Jason? Bom, nós estamos em uma companhia global, que foi de ano passado, em março, no momento em que nós vamos confrontar com a pandemia, no caso de que as Américas mandam reglas para nós, reglas para nós, reglas para nós, que nós temos que cumprir com nós. por exemplo, nós temos que cumprir com a casa, e a companhia está na vacuna também, que a gente tem o acesso necessário para seguir lá. e que nós temos que cumprir com a casa. E isso é também uma parte importante, porque nós temos que cumprir que a companhia está na sede, agora aqui, manda a gente casa, ou não está atrás, ou não está atrás, ou não está na situação, para não colaborar está festejoso. Isso é também um direito que nós temos que ter conto. que nós temos que ter conto. Nós nos manejamos de todas as maneiras para fazer um hobby preventivo, de nenhuma maneira, de uma maneira de nos organizar, por exemplo, nossa oficina, caminando a saca-stool, a saca-screen, para ter distância, um monte de capa, etc., etc., e nós temos que ter conto. Nós estamos promovendo a vacuna, mas nós temos respeito para que nós temos outra decisão, e nós temos que ter uma palavra que o Gery usa agora, que é a palavra compaixão, sim, nós temos que ter um processo para chegar na herd immunity. Nós temos que ter sostenido o processo de mudança aqui, donando informação, mas de uma maneira com a compaixão, respeito, para que não tenha sido assim. Também um outro aspecto, esse é um que nós temos que ter conto aqui, onde nós temos que ter um saldo, quanto a vacuna, e quanto a escolha para não vacuna. Vamos esperar para nós, para o cantor, como nós vamos dizer que a situação é. É um responsável, um donador de trabalho, como nós vamos organizar, para a decisão de não vacuna, também, para seguir a trabalhar e durar na porta da totalidade. Nós vamos nos olvidar, que nós somos um país chiquito, e nós temos uma escariedade também de profissionais, não é? quitando o benefício de trabalho, porque a nossa nota logra muito, posso não dar de momento, mas não perdão esse serviço, tampouco. Com a palavra, um processo de mudança bastante intensivo. Obrigado por compartilhar, e também, Jason. Uma pergunta que nós recebemos, como um emprego, tem uma obrigação para fazer um trabalho para se vacuna ou não. Arthur? Não, eu acho que isso é uma pergunta que eu vou falar com o Jason, que como um serviço de trabalho, tem um papel importante para o desenvolvimento aqui. de verão, para sombra abomem, como a dona doente de tradução não tinha nada de vista, vou dar trabalho com a vacuna, ou com a vacuna, mas, a gente vai compartilhar assim, e vai dar a chance de arvore de ensino. Então, e vai dar a chance, e sim, que junto com a vacuna, o que está a risco, ou o que está a escada, não é, não é, não é, não é, não é, não é, nós, como árvore de ensino, temos um papel importante que, realmente, ainda, não é, também, é o processo, mas, é só um papel sobre riscos, é só um papel sobre escada, para nós. Então, o que é importante é que a nossa vacuna vai trabalhar com ele, ou não vai com ele, mas, não esqueça, como árvore de ensino, tem, basta outro aspecto, não, arvore de ensino, econômico, que está a roupa importante, se você está a papel de um verple, que está sano, sim ou não. Então, não somente vai que vacuna, ou sim vacuna, há outro aspecto, não também, que você está a papel de safe. Obrigado, Arthur. Mérita, também, quer comentar? Quer que não tenha uma obrigação para um traidor, um empleado, visar seu trabalho, se ele vai vacuna, sim ou não. Mas, no mesmo momento, ele não tem uma proibição, tampouco. Como é, não é mais de papia, então, eu estou sincero, se nós falamos em social media, nós temos uma opinião, aunque, nossa papia, já era, a mencionar, esse, como um direito sagrado, na holandês, uma atrasada de um direito sagrado, da nossa Constituição, verdade, um direito sagrado, mas, então, um custo, uma salubridade, uma razão, e um direito direito, é verdade, mas, nós temos que lhe dar, de qualquer maneira, nos torne, um custo novo, que nos torne. Então, como eu te mencionar, esse específico, mas, normalmente, se você tem algo, uma lei, ou alguma coisa, ou não tem uma divisa, que é queStá, exatamente, ou seja, com a doctor, com a cartão, trabalos passados, com o serviço, etc., não tem não de mistura, que está exatamente, mas, nesse caso aqui, a papia, não tem uma vacuna, que tem de ter uma alimentação, ou, entretamente, de ter uma alimentação, mas, por exemplo, em Facebook, que chamam de uma imagem, com algumas pessoas, que não tem mais que divulga, não apenas em dois direitos, mas em torne para o Warden, ou em torne para o mundo, Não tem uma obrigação para a visa, mas não tem nenhuma proibição também. Daniela, você também quer avisar algo? Para o líder Ayns, não tem uma obrigação, só é a informação médica e personal de um emprego, mas voluntariamente é emprego por visa. E não tem uma obrigação, se ou não é a vacuna. Ok, eu tenho Karina, Jason e depois Brian. Eu quero dizer que eu estou totalmente honesto, naturalmente, mas não tem uma obrigação, mas também é uma obrigação, mas também é uma obrigação para a visa, mas também eu quero dizer que é um assunto que é muito impopulado, mas eu tenho que dizer isso também. Na verdade, não tem uma obrigação, mas ainda mais assim, uma obrigação para fazer um trabalho, é prohibido, e pode apontar, seguro, você pode apontar o que você quiser, mas é prohibido registrar que quem tem uma companhia a vacuna e quem não a vacuna. Então, isso é algo que eles não têm realizado, nós temos que fazer um privacinho, e não tem uma obrigação popular, e nós temos que fazer um trabalho, que é um trabalho para fazer um emprego, mas é um trabalho, mas é uma obrigação para fazer um trabalho, mas não tem uma obrigação médica, E aí, eu acho que é muito difícil, porque nós estamos no torno a vacuna ou não, mas a registração é só proibir, mas a registração é só para que você escreve o op. Então, uma pergunta para a Nabo, mas para a Arbo-diense tem capacidade? E aí, você escreveu o nome da Arbo-diense, e aí, eu não tenho uma obrigação para a Arbo, mas é um trabalho para a Arbo, então, pouco para o arbo, não tem capacidade de cárcer, mas a gente tem capacidade de cárcer, mas a gente tem capacidade de cárcer, não tem como para a gente. Então, você tem que avisar de que a gente tem que fazer que a gente tem que fazer a proteção. e compartilhar com os nossos companheiros que os nossos companheiros não estão informando e fazendo esse trabalho para o trabalho com o apoio e a saúde e a risco. Então, nós temos que fazer isso para motivar e fazer isso, para conseguir fazer esse trabalho, adaptar, o localismo, adaptar, para a segurança que ainda não estabiliza. Mas é um terreno que basta fazê-lo, para não ter mais informação, para proteger todos os bancos. Sim, sim. Me dá para Jason. É bem. Sim, nós temos um deadline aqui. Bom, claro, o que a regula não está, isso é bom, claro, mas como companhia, eu quero que a cultura você crie. O medo de onde conjuntamente nós avançarmos para a situação aqui. Muita imagina-me que tem certeza que eu não compartilho, nem prevê-lo, e outro não pôr, mas muito importante é que, como companhia, eu vou dar conteúdo e manejo de uma maneira conjunto de que nós saímos da situação no momento que nós vamos trabalhar. Eu estou muito feliz, eu estou pensando que a companhia é também ponta, mas eu vou dar mais informação, mas eu vou dar mais atenção para compartilhar, para que nós criemos como uma dona de trabalho também, que nós vamos fazer um ambiente para funcionar sanamente, tenendo em conta com o negócio, de que nós vamos fazer e não vamos fazer. Obrigado. 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 a nossa mira e saque ultimo ano, cinco exemplos específicos com um campo de decidir fazer algo ou ficar sem fazer algo, então se você segue a lei, obviamente, é o que você vai para o governador da Holanda. Como é que eu sei? Com os forefados, eles não prometem com nós, nunca imaginamos que agora não está escrito a lei, não tem que ter conta com certa situação. Mas é uma coisa que que é o caso aqui. Agora, a lei que eu quero escrever, isso que eu quero escrever, não precisa ter conta ou pensar a situação aqui. Aunque eu tenho um exemplo de 20 anos passando, mas não necessariamente a lei não está acaparando um mundo dinâmico, um mundo que está mudando, por exemplo, com a internet. A lei que eu quero é um mundo jurídico, com o público, com o público, online, etc. Então, esse é um pensamento que eu quero dizer, para mostrar que possivelmente não está parando aqui de um mundo jurídico, que também tem um catch-up ainda com a nossa situação de um mundo jurídico, que é um mundo jurídico, que é um mundo jurídico, também, para que o ambiente não está atrapal. Nós discutimos sobre a vacuna, mas agora, nós podemos ter agora organização, mas, nós temos o que é um mundo jurídico, que é um mundo jurídico, para que, para que o público, o que é um mundo jurídico, para que a vacuna, como, por exemplo, uma organização, tem um espaço, para que um mundo jurídico, Agora eu vou entrar na casa, agora eu vou não ter turgente. Mas, para entrar na casa também, tem mais roupas e aspectos, como eu tenho, eu não tenho conta com ele, mas não está só o mar, eu vou mandar um tirador em casa. Assim, eu tenho imensamente roupas e aspectos, por exemplo, não posso abrir um lugar para se levantar. Quando eu vou ficar bom, e aspecto da pandemia aqui, eu vou ter um lugar flexível, um dia é constantemente exigido, mas eu vou ter uma hora, em cada tantas horas que a gente não está sentada, tem ruim de roupa e não pôr. Então, o tipo de coisa que eu quero, a discussão aqui também está roupa e é importante, mas nós não pensamos em bater, mas está muito bem para trás, é um bão no cinema, e agora que não está a gente com ele a apresentar. Então, nós temos bastante coisa que nós temos ainda em regra, para mim, que nós temos que fazer uma coisa que a vacuna é só. Certo, é importante também, seguro, seguro. Então, nós temos também, nossa curva de motivação para vacunar, então, é importante. Ok. Como dona de trabalho, que eu não sei mencionar, eu sou responsável para o bem-estar de bom empleado, mas também para o cliente. Vou pôr e seguir de boa traição para não vacunar. Tem caso, tem caso aqui, não só vai vacunar já domingo, semana passada. Não só organizar, para o Tureno, porque era vacunar, agora eu inscrivi, não vai vacunar, uma grande quantidade vai vacunar. Já a luna, mas ainda, mas chega, trabalha, mas começa a apontar com a bairra. A maioria de anos estava votando positivo, quase Tureno, Tureno estava votando positivo, trabalha bom, é fácil, não tem problema, mas não começava a apontar a mim, nós vai vacunar. Eu vou contar para que estamos com a vacuna. Nós temos que trabalhar junto com ela. É coisa que não está a gosto. Então, eu não sei a tomar responsabilidade de ir vacunar, então nós temos que trabalhar junto com o treino, que não vai vacunar, que tem risco de pegar nós. Então, eu não tenho a ideia para começar a falar com o diferente, mas nós vamos começar a falar com o diferente, com o novo vacunar. que é o motivo que não vai vacunar. O motivo que a dona está, eu não penso ainda, eu não decidi ainda, eu tenho medo de ir embora. porque eu não tenho a ideia de botar um papel e eu acho que, eu estou vendo, eu tenho que estar muito baixo, eu tenho que exigir, até 30 de aprel, até fim de aprel, eu não tenho que inscriver para eu vacinar. Não vai vacinar, mas inscriver. Mas, se eu me saco, me importo a obrigação, eu não vou facular. Eu ainda saio. Mas, não sabia que tinha pressão, mas saio. Então, não tinha nenhuma comissão da nossa companhia. Não tinha botão na social media, então, o general, seguiu. Não está louco, que saiu na social media. Não tinha nenhum problema, nenhuma obrigação, e coisa agora assim, simplesmente para proteção de Turendi. Se estava tem motivo. Ela vai interpretar mal, doar um pariênio, quase assim. Permite que ela pône a discussão, mas é uma relevante, porque se me quer reportar carinho. Não, não. Lama conosco ela vai assim, não. Se não estava tem ideia. Sim. Merto, quer... Há uma distinção, entre uma banda, mas tem, e pergunta, mas um donador de trabalho por obrigar um trago de vacuno, Forde, e pergunta, se um trago que não vai vacunar, se tem consequência de ensino laboral. Então, eu, a primeira pergunta, o senhor Ribeiro, que conteste, a segunda pergunta, que conteste, não. Eu, vou obrigar a gente, como eu, eu, vou ir a Zambil, vou ir a Zambil, vou ir a Zambil, vou ir a Zambil, Então, eu, 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 não. vou ir a Zambil, ter consequências na laboral. Esta, ou a aplicação, não teve outra função, ou, uma outra отделação, ou, finalmente, o trabalho. Mas eu, eu, aceita, a discussão, ou, o diálogo, eu, sei lá, que não tem que ir, ou outro, que comporte a consequência legal, se eu, decidir, como é direito a gente, como não quer vacuna. Por qualquer motivo. Ok. Enrique, depois... Daniela? 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 privacidade, respeito é o mais importante, é o antospérito que Mirto mencionou, mas como o dono de trabalho tem o direito para dar instruções e obrigações para o empleado não tem. Minha notícia que a vacuna contra a Covid-19 não tem um mas não tem que a jurisprudência que uma situação de human rights dependendo das circunstâncias do caso porta legal. Sim, de fato, se eu quero ir contra o posto, permita, vai a promessa que a Geri. na holandês, não tem de vista um geluco bem, um geluco com respeito sumamente respeito para o senhor Ribeiro e pide papel que vou a pôr na porta da e um geluco e geluco está o que está passando agora aqui e da comunidade. me vou garantizar se vou vir a Geri Samper vou misturar algo me mandando vai flit tem vida está senão está agora vou por obrigar a gente e muito se montar polis se montar vez logo tende minha boca tem esse aí que me que pensa que sei ora te trata de culpa de hende com seu direito nós temos mais flexibilidade compaixão etc. Pois é sorte que nós temos coisa que abre uma discussão para nós começar o papio com outro com nós experto jurídico e laboral para nós chegar na melhor maneira para sair fora do mundo e do Zumpinha aqui é difícil então é difícil para mesura tu rende na casa e uma visita de cima andame se un hende no que vacuna las tu cosas con os cinco ácita bise bom ester las tu cosas con os mese ácita pones sintie menos o sombra te trata de um tratamento médico e tem derecho de su curpa e tambem nossa pensa considera que que significa manera esse bisa sobra hende si no keep it going programa ta leo foi cava si jason que agregado jere bin componta vorrei elabisa co nostre de un challenge opi grande para jurista na lei non conosti lei de gobierno co un gran parte de lei non bie tam e noi non pensamos de una pandemia quizás son calamidad pero non pandemia pero mi te quere co é topic con nostre discutiave da process con can para llegar a cambio non quizás de lei balanza e si botou mas segura por ejemplo inteire pasport con nostre papel de jevo aqui tam mi to unico do be ancre un caminda para sobra pas sobra ma vacuna mit ma mit kita derech for di otro hende ese uno pero mi ta quere nos tin un dilema mundial e tam no corso ob grande que non to papeano dun economía nobo sobra nos produccion e nos produtividad ahora aqui ta hop a bau nos paiz mi con se hop y en que sabe si me na casa ando me ponte con trabalhando con trabajo me traballo me atrar entonces quizás tim funcione que bueno pot 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 ejercer for de casa pero tim hop funcione pot ser for de casa que men nos nos mese comisa como comunidade vira más consciente que nos tinko van seguir cierto desarrollo non pero sobre esta situación aqui si me comproende que por mutación de virus etc etc nos sigue un ups and down lo ti más momento que nos vai casa pero ora nos vai casa significa que nos economía está dry si ou no ya que nos de un proceso de de cambio y me quiero que tenemos tranquilidad que es importante para convencer para volver a usar la palabra compasión para nosotros ver cuánto gente nos hagan sin leo que tenemos una decisión sin miedo etc 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 me quiero todos 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 nos pilar en el momento de la pandemia me quiero agregar un elemento más interesante en la conversación con la salud pública la salud legal y economía de gente portada interesante una escucha de más personas en la sala que con la pese de brian elaborar um tiki, que nós tampouco como organização não está querendo obrigar, não é assim nada, não está querendo conscientizar, mas o que é que, por exemplo, eu tenho que fazer uma função, eu tenho que mandar para um deem-se, não está vacunado, e a airline não está aceita, mas está tendo a assinar para o e-business proceder, e que tem que fazer, como nós falamos com situações assim. Sim, eu tenho que... E não, eu falo, Brian, mas Esther, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo em que você falo, eu falo, e isso é um fato, mas isso é importante, a função de uma pessoa, com a funcionia, ou com a vacuna, ou com a vacuna, com a tênquilação, com a funcionária, com o exigente, com a se paz, que a gente tem uma função. Talvez, por sua convicção ou qualquer coisa que ele não quer vacunar, ele tem outro trabalho ou só para fazer cursos online. Mas, em relação à discussão que nós temos aqui, o que se está aqui na primeira mesa está feito com um donador de trabalho, tem que só para um ambiente de trabalho que está seguro. Então, Enrique dizia, se eu tenho 80%, 90% de renda que eu vou vacunar, então eu tenho 10% com o nó, então eu tenho um problema com 90%, se eu tenho fia de facbonto ou sem facbonto, mas eu não quero entrar com renda que o nó está vacunado, então eu tenho um problema. Então, eu quero que nós sentamos, então eu quero que estamos aqui também, para pensar, ajuda a renda na casa, pensa, do intervalo com o tabaco, pensa, como nós vamos solucionar isso aqui. Dr. Izzy, eu mencionei a palavra solidariedade, então eu quero que isso aí, eu não vou obrigar, mas eu não posso conscientizar, até estimular a gente. Tem certo trabalho, então eu tenho um sistema, que eu tenho um portátil com a vacuna, para promover a vacunação, para o pessoal, pessoal, mas eu tenho um produto, que você não pode, mas eu tenho um produto, também �аемся amendo, eu fiz dois cento, cento euros na Holanda, por exemplo, tem uma companhia, ippo, trezentos dólares, se eu mostrei a minha vacuna. Então eu falo que com a vacuna é um biso, nos privacitors, etc., eu compreendo e pedir também, eu compreendo que tenho certeza, coisa que estou pegando, é um desafio, mas eu quero que eu vou trabalhar a forma de isso, como um fato, dois colegas de Daniela que foram um pouco bonita de um matutino de ayer que foi para atender o que estimula a gente para fazer isso para fazer algo para estimular para fazer isso. Eu vou pedir a palavra mas agora o Jason ou o Brian, sorry, o que eu disse para o pacoteiro o Jason também, mas não vou para viajar só, a missão, por exemplo, de hotel no local também que começa a pôr esse tipo de condição para ir para a renda e propriedade para a gente ter a vacuna. Talvez seja interessante, não sei o que você também disse aqui. Ezi? Eu disse para Play Devils Advocate, Diki, então para não ser um par de coisas. Assim eu falei com a missão, o Brian, mas eu não sei se é correto, tem um passe de passe de viagem, não tem um passe de vacinação. Então, assim eu falei com a missão que é a agência de viajar, ou não tem um passe de transport que é a agência que é a agência que é a agência ou não tem um passe por ou não por exigir vacunação. Agora aqui está assim eu chamo de TAMATEC, que é a database de exigência de dit país que dicta se bom me estar de uma vacunação se ou não, que é um país não pode ser ou não, tem um erro que a aerolíneas não abisam com a de vingos exigência para vacunação, o que não é, que ainda não pode acontecer. Eu tenho outra remarca, para ser um pouco mais difícil, Myrto, para não ser a discussão um pouco, se eu estou vendo como companhia, vou fazer para ter que vacuna, para ter outro safe. Mas se eu estou vendo uma companhia que eu estou em intercâmbio com alguém que está bem de Pafo, que tampouco não aguardo a vacuna. Que vem, how safe are you keeping everybody? É argumento, se esse paciente que é mais difícil, é argumento não é apenas straightforward. Se tem intercâmbio durante o dia que tem outro gente que porta a nota de vacuna, tampouco, eu vou questionar o que a base não é para exigir. Boa pergunta, a mim também era três níveis de... Lá que nos gasta é que se eu vou vacuna como trado, vou primeiramente te proteger bom mês. Exato. Dórico, vou te proteger durante e vacuna. Pero vou te proteger um creio muito que mais grande, vou colega em casa. Então, entre três, vou te chamar o grupo com muita colega, mas o centro, supermercado, todos os governadores, clientes de mes, qualquer cliente é supermercado. Então, como eu não trabalho, vou te proteger o lugar, então vou te proteger o lugar. Safety first. Também no sentido de salubridade. Então, eu quero que se vou proteger o mês, posso, légano, ser sincero, de minha percepção, nenhum do trabalho não que perde, seja permanente, fallecer, ou perde um trado, dor que está malo, e não pode, então, nós miramos que é malesa aqui, pode durar dois semanas, pero, às vezes, pode durar três ou seis lunas ou mais. Então, como o trabalho não que perde, não. não, não, nós temos um shortage na professionals, eu não que perde minha renda, não, porque minha escola, tem que abogado, senor, eu não perdi ninguém, nem para Então, eu vou promover as pessoas com a vacuna, para me proteger, não somente na família, mas também meus clientes, meus direitos, meus direitos, meus direitos. Também, se você tem um sector de horeca, de turistas internacionais, ou seja, você está protegido. Então, a pessoa com a ame, como eu estou trabalhando, eu acho que é importante para a vacuna, mas também, por que a porta, você vai em contato com quem não vai vacuna, por qualquer motivo, o governo não vai ter regalos para que se tenha feito, quem vai ter 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 feito feito, é claro que não vai ter feito, mas pelo menos meu povo, é trabalho em lugar para proteger. Primeiro. Ele me inspira. E agora é importante para eu ter esse argumento. Esse é o argumento. Há uma pergunta que nós recebemos de público, como no centro, a maneira de ver que Enrique logra, a vacuna. É empleado, não é, por bem, por pressão, ou por desafio, mas o cliente não conhece de renda. Ou por que a Senna Leu pode obrigar o cliente a apresentar uma prova de vacuna? Para ir para subir para o terreno. Minuto queira, com esse é por. Portanto, não sei que vai conseguir mais breit, vamos ver um futebol, um fiesta de bailar. Mas eu sei que na Holanda tem um teste que está fazendo com o caminho da curva de vacuna, ou com esse trabalho para o mercado, mas a ideia não está para, é que vai virar um custo permanente. A ideia não está para permanente, para forever and ever, que é um teste. Olha, se nós, se nós, se nós, se nós, se nós, se nós, se nós conhecemos como um poder de Néterlândia, que é amplio, tem países que devem obrigar a vacuna, não com a covid, para a verdade, não com a covid. Mas, por exemplo, um país que é Alemanha, acaba de acabar, ano passado, obrigar muito que devem ter vacuna contra o mazel. A Bélgica, a Bélgica também é um burlão de nós, a Bélgica tem, para anos, uma obrigação de lei, para ter uma vacuna contra o polio. Então, há um certo ponto, nós não podemos predicar como vai, mas tem um ponto que o governo, está exigindo, para certos grupos, para certos setores, também não tem uma obrigação para vacuna, ou, há outra medida, que tem esse mesmo resultado. Por isso, da minha percepção, a vacuna está um means, um meio, um meio, um meio, um meio, um meio, um meio, para chegarmos a meta, de acabar com a pandemia. Um meio, um meio, um meio, para chegarmos ainda. e aí vai usar a ampalã, de maneira serã, para o polio, mas, há um meio, um meio, um meio, tem um meio, há uma obrigação, um meio, um meio, um meio, um meio. Um meio, um meio, um meio. Algumas, um meio, besides the point, mas é uma obrigação que tem. Mas há outros países que tem mesmo. Não precisa controlar. Se eu não tiver vacunação de Helicord, eu não posso ter esse país. Então, aparentemente, nós temos que aceitar isso. Se você quiser ir para esse país, você sabe que tem que vacinar, você pode fazer. Mas se não, eu não posso ter isso. É estranho. Para a hora que nós estamos falando de uma pandemia, tem aparentemente outro factor, não que tem um rol para botar com nós. E, por favor, tem discussão aqui. Miquel, assim, outra pergunta. Se não separece, eu pedi o tema de um antepasso para ele de Bolívar. A promissão de lei, mas de front-up, tem certos problemas. Por exemplo, lei de polícia holandês, mas está dita que se a polícia não parou, então não tinha a impressão que botar fuma, não foi obrigada a ser testado. Certos testos, até a ser blusa, não se misturou. De qualquer maneira, a pandemia aqui não está caindo, é quadro de certos problemas que não pode colocar na direita sagrada aí. Carina, depois Daniela, depois Mito. Não, segundo mim, na momento aqui ainda não, esse não está caindo, não está caindo. Então, eu acho que é isso que você percebe, a questão com o trabalho, a realidade, quanto ao compromisso, a relação com as técnicas, é uma maneira de estimular, a chance de fazer a pessoa, para a psíquica e para a percebida, eu quero dizer, está com o Brian, eu acho que é muito emocionante, com o que ele faz, mas não se sentir, é um março, então é uma fantástica ideia, um out of the box. Agora que eu vou perguntar de donador de trabalho com nós pode ser muito a mencionar. E, bonas, se também, se quer um negócio que pode ser botar ra um ponto de privacy, não que tem a privacy polícia, até o, de maneira, é um bom exemplo de Gele Kort, é, se avisa, privacy, vai, não tem ninguém controla, não tem que ter não esteja, mas se quer a situação agora, é a estimulação, não é bom, um bom, você pode ter também uma extra-vacantiedagem, mas aqui é só um salve, um um bom de poder aqui, é muito legal. Daniela, quererem dizer algo? Sim, sim, é sempre um bom aplicação. A diferença aqui é outro tipo de vacuna de anguas de gripe, por exemplo, tem a mira de um contrato laboral que o pessoal inquieto não tem anguas de gripe durante a ano. A diferença está com a vacuna de covid está relativamente nova. O efeito não secundário na longa termina não está muito duidelmente ainda. Mas uma mensagem acaba por 10 casos na onda human rights e onantastasbaaridade do o lichão por wordo dobroken. Então, exemplo de tomas anger, test de droga, etc. Se está específico por casos, está possível, mas diferente da vacuna, tem a sangue, mas espalha algo de curva. nos cinco guarda. Seguro que sim. Mérita, depois o que você vai dizer aqui a Jaysa. Sim, é verdade. Nós falamos sobre a anantastasbaaridade do o lichão, que é um direito sagrado, que é de nossa Constituição, artículo 13, que é que é que é para o país, para o país, por uma lãs-verordem. Nós exigimos um lei no nível de alcança, um lei, como o trabalho do governo, como os estados, nós temos uma lãs-verordem, para o país. Então, para o exemplo, o livro de Straffordação, também tem uma possibilidade, por exemplo, para tomar DNA, ou um bloat test. Então, tem possibilidade para obrigar, ou para o país, para o apartamento, de onantastasbaaridade do lichão, para o meio de um lãs-verordem, como lei, como o que é isso? Ok. Jason? Eu quero mais uma linha de pontos que nós discutimos, mas, na verdade, nós estamos aqui, que o cliente está pensando de como me dá uma motivação para se eu tenho uma quantidade grande de trato, então, eu não posso perguntar na babaconação, ou não, de ter nada na casa. Então, ter nada na casa significa como eu também investo em uma casa para ter um ambiente de trabalho, assim, mas eu só tenho uma firma e não tenho um trabalho mais. E é uma parte comercial também. Nós estamos aqui, a companhia, pensando que, bom, para quem tem um trabalho assim, na grande? Até a produção está muito boa na casa, eles estão atrás de dia e de noite, para não ter nada assim, e eu mesmo me lembro, eu tenho um colega para ter um trabalho, mas eu tenho um trabalho para ter um trabalho. Então, eu tenho um trabalho para ter um trabalho, para ter um trabalho mais. eu tenho um trabalho aqui, e eu tenho uma inversão para comprar mobiliário ergonômico, etc, etc, que é garantia que minha produtividade siga e que não está bem em trabalho e não tem mais de ponto de vista se ela vai vacunar ou não vai vacunar. Nós estamos pensando que é out of the box como nós podemos lidar com a situação aqui e que nós estamos não estamos aptos para lidar com a situação com a nossa vida. Muita gente, Brian. Isso foi basicamente Arthur. Básicamente, o que o EZ, Jerry e o ex-experto não está vindo a compartilhar um ano largo com a pandemia aqui. Mas agora chega mais cerca de alguns negócios mais cerca de Bocas e não me quer dizer que cada pessoa vai ter não me quer dizer que está aqui e vai realizar o que está acontecendo de verdade. Nós menos como organização o coração está de luto. Lástimamente, não se perde. Um colega, Simanko, acaba. Isso aqui está um slá um pouco forte. seguro mirando como a Binda brinca a pandemia aqui para um ano e a Binda é uma coordenação boa com o GMA e o ex-experto não. Mas o colega no mês do enquadro de conscientização mas Binda revide a palavra e basta. Abenoche. A Binda é uma proposição basicamente para amanhã que Deus quer me rindo que ainda tem uma live session para contar um testemunho. O colega que está com a Covid com a estroga sem pisar para virar praticamente. graças a Deus a Recover e conta-nos praticamente o que torna a experienciar e de com a cita pro e que encorajar a totalidade para vacunar. Artur? na me quero reacció ná jason que está bon que nos está comis a pensa manera que vota refera que tí op hende e da trána na cas Então, eu sou um especialista para fazer uma organização grande e uma organização grande, uma organização grande, uma organização grande. O que é importante é que nós temos uma opscaling, que nós temos uma organização O que é que funciona, o que é que funciona, o que é que funciona. Então, o que a produção de produtividade aumenta é muito importante para que a gente tenha sido invertido em trabalhar em casa, isso é uma boa empatia, mas isso é muito importante para que a gente tenha pensado internacionais, que a gente não conhece o ideal para que a gente trabalha em grandes ambientes. Então, o impacto mental, o que a gente trabalha, de maneira que a gente trabalha juntos, um dia de luna para socializar com o outro, intercambiar com o outro. Socializar com o outro, intercambiar com o outro, mas não trabalhar juntos o grupo. Então, o que a gente pensa é que a gente quer que a gente trabalha em casa, o que significa trabalhar em casa e o que significa trabalhar em trabalho, porque a gente tem trabalho que a gente trabalha. Então, um trabalho para pedir um trabalhador para que a gente trabalha em casa, é uma coisa que pode não vacinar como medida para garantizar o outro lado para que seja seguro? Isso é isso. Isso é isso. É isso. Então, por exemplo, agora que eu quero me quis para não vacinar, mas tem um risco para a organização, para os clientes, eu vou pedir para a gente, ah, off of a place, de maneira minha, mas também eu vou pedir para trazer em casa, que eu quero trazer em casa, primeiro que eu não conheço a gente, é uma matriz que é mais, 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 mais. Eu vou pedir para a gente, só entrar na casa, não lhe ouvir assim, e se me tivesse que dar para a gente, entrar na casa, não tenho que ter um laptop para a casa, vai sentir que entrar na casa também, e a lei laboral está que dar conta na casa também. Correto, sim. Erika. Sim. No nosso caso, nós temos um trabalho que está, o que está obrigado e é muito laboral, nós trago várias andas. Nós temos um par de que andas atras e não atrasar, mas elas atrasar perto de outro. Que, mas, é impossível para nós também para a gente da casa. nem de administração. A nossa administração tem que controlar constantemente que a renda, calcular preços, check preços, se é bom. Tem o controle. Se é bom, se é on the job ou se é o controle. Em nosso caso, é noto possível. Jason? Senhor Ribeiro, uma pergunta. A nossa mira agora aqui, por exemplo, é uma branca de supermercado. Para o exterior, não tem mais casera. Isso vai ter um risco. Então, nós estamos com a roupa e a gente não está a exercer um trabalho, mas tem outra coisa. Não sabemos do ponto de vista que o universo está só. Mas tem agora que a roupa e a estúdio de como está organizado, tipo de organização que tem aqui dentro de uma pandemia, o caminho é para a mira com essa eficiência, que tem o cliente menos também dentro do supermercado. Tem ideia não com o senhor Ribeiro que está pensando, que está chegando, etc., etc.? Sim, Esse sistema é novo, tecnologia nova, que nós está a roupa e o FG. Por meio que nós chega, tem errango aí, basta ainda vai passar. Por menos em um lugar chiquito, nós não temos tecnologia, e não há, nós vamos comparar os meios com o Amazon, por exemplo, intercursal junto. que a manhã é esse trabalho, esse é o futuro, me dá que recusar, mas é trabalho dura, basta promerir conosco, e é que é um ponto. Minutamente é impossível. Jerry, esse é muito. de maneira nós, juristas nos avisar, é conseguir que cada caso específico, eu tenho um caso para vocês, para discutir com o meu, um ambulante, não tem que vacunar, não tem que ir, 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 então, minuto insuficiente, chofeira, minha 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 chair no Chanel, minha 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 M House aí, obviamente, eu entende a função, de ambulância, por exemplo, se não lavar, comprar e liderar, que me tražem, busque uma excelência, ataca, o coração, Então, on the job, onde mim ainda não me está peguei com o Covid. Você não pode ter ideia. Também nós não podemos obrigar a vacinar. Você não está salvando. Um hente, assim, não pode perder seu trabalho? Essa é a minha pergunta. Um hente, assim, não pode perder seu trabalho, porque não quer vacinar? Karina. Segundo, isso é um bom porquê. Um hente, assim, não pode perder seu trabalho. Um exemplo de zorgverlening. Então, na verdade, você tem um hospital, uma ambulância, você tem um muito específico. E então, se você não pode obrigar a fisicamente que você tem que vacinar, você pode ter um eis de que você tem um funcionamento assim, para vacinar. E se você tem um um redor, um risco, mas não pode, se você tem um risco muito grande, mas tem um risco, mas não pode fazer o caso, mas não pode fazer o caso, por qualquer coisa. O ver, administração, etc., etc., mas tem um obrigação, e sim, mas se não tem lugar, você pode perder seu trabalho. A mim também se pensa assim, então a mim o durf, bem corta, se diz, me está lastimamente. Um outro pergunta também é, não é relevante, mas já ou não, por exemplo, mas se atingir, você tem um para uma certa avaliação, então, então, você tem um para a uma pergunta, você tem um para a uma ambulância, se não, isso eu acredito. Mas, Carina, você tem um mudança de condição laboral unilatera? Como você tem um? Bom, você tem um para a uma ambulância, mas não tem um para a uma ambulância, mas é um para a uma ambulância, mas não tem um para a uma ambulância, então, mas eu acho que, o que você tem um para a uma ambulância, então, você olha pra em que? já era o papo, ele não é um específico exemplo, mas se eu tomei um papel que Dr. Isiurato é um advogado, ele disse que era difícil, se ele não pudessem, se ele não pudessem, o ambulância, não pudessem do seu pensamento. Na teoria, se o sistema muda, se ele não pudessem, se ele não pudessem, se ele não pudessem, se ele não pudessem do seu pensamento, se ele não pudessem, mas se ele não pudessem, se ele não pudessem, se ele não pudessem do seu pensamento. Para mim, vamos para um contexto. Mas, em geral, se ele não pudessem, vamos para o papel, mas, indo para o Jason, se ele não pudessem fazer um bom para realizar, principalmente para um país de aqui, olhando a nossa GDP, e o sistema, com a nossa economia até a hora que está organizando, tem muito trabalho que não pode ser para a casa. Por exemplo, o casário do centro, a gente não pode ir para a sua casa. Ou, através de um sistema que pode ser um problema, que não pode ir para a sua casa. É muito difícil, mas não é ideal. Mas que é um brandeiro, que é a polícia, que é o bairro de prisão, que é automotor. É automotor, e pode ir para a casa, e tem o seu direito, mas é certo que o intervalo tem seu computador, seu aparato mecânico, que é heavy, que passa com o motor, etc. Então, nós temos que realizar que tem um intervalo que não pode ir para a casa. Então, vindo bem do ponto de solidariedade, estimula a gente. Novamente, vacuna para a mí, tem um minuto para nos chegar a nos meter, mas agora, como o intervalo, temos que ter outro means. Então, isso importa, se BÔT é o meu lugar, se forneión de um camão, não tem que ir para a casa, ou se forne o lado, se fornecer o meu barco, se fornecer o seu cupido, o seu cupido, o que é protegido, protege seu bairro também. Muito obrigada. Querida. Como eu volto de volta, Mirto? Karina, eu tenho uma grande desafio. Se eu vou ganhar com o pássaro para ler esta conta com esse porro, onde eu vou botar a crença? Eu vou dar um exemplo. Se eu vou estar atrás de uma botica, se para a minha parte eu vou estar atrás de uma branca, vou estar atrás da polícia, vou ter um deal com ele, vou ter um problema, vou ter um problema também, vou ter um problema com o ajuda, etc. Eu vou ter uma vez que eu vou ter um problema. A mesma coisa. Não me engano, não me engano, não me engano, mas o problema é muito difícil, mas na única vez, é um problema, mas... Karina primeiro. Super boa pergunta. É grande, mas... Nós não podemos ver, porque a gente se sente que não podemos ver, o pessoal do pessoal, é um de botica, é menos forte, mas o pessoal, eu vou estar com muita gente, mas o pessoal, o pessoal, o pessoal, é muito difícil, eu vou ter um problema, mas o pessoal, eu vou ter um problema, mas o pessoal, eu vou ter um problema, mas o pessoal, o pessoal do hospital, é uma essência, eu vou ter um problema, mas o pessoal, eu vou ter um problema, eu vou ter um problema, mas o pessoal, eu vou ter um problema, eu vou ter um problema, amo, eu vou ter um problema, há uma beleza qualquer... Sim, é um problema, eu vou ter um problema, eu vou ter um problema, ou tópico jurídico, nao de graça de graça. Mas eu acho que é um tema de nossa discussão onde, sem ver a minha mente sobre a lei ou a lei ou a lei de internacional, eu acho que é verdade, que é o pessoal, mas também de defensão, de polícia, de juventude. bewaarders. Gevoelsmatig. Eu quero dizer que isso é mais fácil ou não, mas eu quero dizer que o papel de trabalho, de polícia, de bebê, de defenso, não é o papel do governo. Então, com o governo, é exigente, é o papel de lei. Então, eu quero dizer que o papel de certos profissões, o nosso trabalho, é o papel de um militar, ou de polícia. Eu quero dizer que o papel é prevenido que tem um um papel de corpos de polícia de Curaçao, mas de por, de uma maneira ou outra, obrigada a, de, at least, proteger a mesa. Preferivelmente, vacuna, pero, at least, proteger a mesa, e fazer instruções também. Porque eu quero dizer que o papel é tudo, se pode tudo, para, para uma outra beroesgrup, para o trabalho, é tudo a, contra o papel militar, polícia, que estão de bandos da outra, que estão de traço, apoiando a outra, tem mais. Que, em segundo caso, é, sim, é de bíacao, é, e, em outro caso é. Não, mas isso não. Jerry? Daniela? Enrique, quer dizer algo? Não, eu não entendi a pergunta, é preciso. Basicamente a pergunta é que lei ou algo tem para proteger o trabalhador contra a pressão que tem recebido de seu dono de trabalho para vacinar. Bom, lei tem, logicamente. Um dono de trabalho não pode obrigar a um trabalhador a vacinar. Se é nosso torço, e se eu não toqueira, nenhuma pessoa tem ideia também. O que sim, você trata de convencer a gente que não vai vacunar. No nosso caso, depois que você tem problemas nas redes sociais, entretanto, já tem uns 60 anos mais que vai vacunar a cabo. Que men, pouco a pouco, a gente está ficando consciente que não tem que vai vacunar. Você não quer dizer que em futuro, futuro cercano, não sei mais, se você tem uma mudança de lei para dizer que tipo de situação está aqui? Eu estou pensando em refactiver também. Carina? Nós temos 100 euros que acabamos em noas, noas regalão, não sei exatamente. Nós temos 100 opções. Porque a lei tem realmente, se governem em certo momento, que é necessário para nós fazer algo, é muito bem por parte do quebrar. Então, 100 opções para mudar a lei. Então, a base é, é fundamento, é bais. Então, eu não vou falar a lei sobre o tempo. Em corta termina pode ser especifico para a situação que nós estamos agora aqui. O ministro, quer agregar algo? Sim. Quero que sim, para o ponto de viagem, menea Brian também, como me sabe isso, mas quero que também... É temporada que nós estamos agora aqui, a epidemia de 4 anos passados que nós estamos agora, que nunca mais, sem tanta lei, que é o trabalho do governo. Nós temos um monte de lei que trabalha sobre a Covid, mas bem, por esse perspectivo de openidade da ordem, mas nós temos isso em geral. Mas especifico para a proteção, o alimento da Código Civil, é como o bom trabalhador. Então, eu acho que isso é bom. Quando a gente comece a atenção, como a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, o bom trabalhador. Com a gente, como a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Perdoe o que nós fizemos o técnico de ambulância, esse tipo de proteção foi feito por isso. A outra coisa, a toda a exigência, também a base, não a base de lei por si, mas a jurisprudência, então a expressão do juiz, que há anos, nós temos. Então, essa é a proteção que eu tenho, que sempre é para o juiz, finalmente. Jerry? Eu não tenho mais uma pergunta, para o bruxo, não tem mais uma pergunta. Imagina um jovem de casa, que disse que não ia vacunar, que está a sua mais dona de trabalho, mas, obviamente, um médico de casa que não vai vacunar, pode pegar a sua paciência. Segundo eu, não tem lei agora, para obrigar um médico de casa, ou especialista, ou fisioterapeuta, por exemplo, para ele. Qual é a opinião de vocês aqui? e a expectativa que você tem que ver com a lei, não tem muito bem. Essa aqui está dizendo, para ilustrar a troca, que nós estamos vivendo um momento histórico no mundo. Os momentos de aprendizagem, eu espero que vocês tenham me adaptado. Eu gostaria do seu pensamento, o jurista de Arthur também. Como você está vendo isso aqui? Eu gostaria que nós estamos fazendo foco, nós estamos protegendo os meus, e nós estamos protegendo. É importante, é isso que nós temos que vir e ser conosco. Mas atualmente, eu não posso obrigar. Então, o final é que nós temos que ter um mês. Nós temos que decidir. Porque nós não temos nenhum intervalo, porque nós estamos passando nada. É uma discussão, que eu quero dar, como eu quis, para não fazer isso, então, a mim está me desculpando, um ano, que eu vim com a mim. Então, como nós estamos fazendo isso aí? atualmente, eu não tenho nada, eu não tenho nada, como eu vou fazer isso aí, eu não tenho nada. Eu vou obrigar. Tem, tem ainda que dengo da, der, dunhanão, opinião, pensamento, enrover, goberno, e, 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 especificamente, der, e, 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 É uma pergunta difícil, mas eu acho que é jurista, não. Daniela? Eu sou Karina. É difícil, sim. Eu quero que esteja muito longe, não está no fim da pandemia, com o tempo que ele finalmente vai vacunar, então é um desenvolvimento, não é médico e tudo, mas é um desenvolvimento que tem um secundário, etc. Finalmente, se na prática tem um problema com a saúde, com a ambulância, etc., eu quero ter a responsabilidade do governo para pensar em uma lei para obrigar a vacunação, se isso é uma solução, mas é um problema, sim. Não é um trabalhador que tem um único responsabilidade para um seguro de trabalho, etc. Finalmente, olhando para a maior parte, se isso é um problema, então é social distanciamento, screens de plástico, mão de cabeça, etc., não é suficiente, nós, o governo, vamos pensar em um tipo de obrigação para vacunar. Queria, desculpe, é um motivo para essa pergunta, que é a senhora que está para também estimular a não na casa, com essa papia, pensa, dialogar, sobre o tema que está quase tabu. Eu sei que estou, eu espero que eu vou ler, mas nós mesmo com essa papia com outra hora aqui, então, o governo, o follow. Eu também tenho que se aguardar o governo, abrir um tópico de discussão, conversação, nós mesmo com essa, boas na casa também, pensar em deliberar assim. A gente não pode ser capaz de viver virtual, porque é difícil porque nós temos o telefone que não tem que fazer, mas não tem que ser a gente, mas não tem que ser a gente. A gente tem que assistir para fazer a decisão. Karina, Mirto, ou o que vai? Eu quero dizer que a minha opinião. Eu vou fazer isso com a Ribbon Slip Sliding Scale se eu vou estar bem com algo obrigatório para a gente. A papia para mim é com o sagrado de integridade da minha culpa. Bem agora aqui com a obrigação, onde você vai parar? Eu sei que eu tenho mais uma roupa de crítica e eu tenho uma roupa de discussão, não é uma coisa fácil de fazer. Então, ainda me quero, eu tenho uma roupa de começar a gente com a explicação na direita, com a informação na direita, porque eu tenho uma roupa de coisa que não tem a clama de seta, o que a gente trova mais tanto com qualquer outra coisa. Mas eu tenho melhor para convencer a gente, não com a complicação. Eu sei que é a mesma coisa que a gente tem. Eu tenho cinco minutos mais para a parte aqui, e depois nós estamos com algumas perguntas que não recebem de público. Carina, Mirto, Jason. É, eu tenho um ponto de comita, eu tenho uma pergunta para o Jari, mas é um exemplo, um caso, mas eu tenho uma pergunta, que eu tenho mais, é que eu tenho perguntado, que o médico não vai dar uma roupa de vacuna, é que talvez isso é relevante para o público também, se eu tenho um médico de casa, que o que você tem uma roupa de vacuna, que eu tenho que dar uma roupa de vacuna, é que eu tenho pensado é que é um caso, é um caso, mas é um caso, Então, se você não quer um problema de vacuna ou um programa, então nós temos um problema muito maior do que o artista. Nós também temos um problema grande. Sim, sim. Muito obrigado. E aí, eu vou falar um pouco. Olha, o técnico responde, o CIPOR, o CONG, ou o CONG, através de uma organização de uma organização, mas nós humanos, o senhor Daniela Tabisa, te exigir, não somente uma organização de uma organização, que eu lembro, mas eu já conheço por um ministro do Parlemento, mas também é necessário, é necessário, é necessário, porque é proporcional, é uma organização de afastamento e a importância de pessoas, e a doença em questão, com seu direito que tem, comparado com o que você consegue fazer com a obrigação, é uma organização, porque também é uma subsidiariedade, e também não tem outra possibilidade, para chegar na emissão meta. Então, finalmente, até o fim do dia, então, eu vou falar com o Dr. Issy, e eu vou falar com a Dr. Issy, para mostrar que é necessário, que é necessário, que é necessário, que um Dr. Issy, que a Dr. Issy, que o Dr. Issy, mas você tem uma organização, mas também é convencente do nosso parlemento, porque assim, em relação ao programa, que o governo decide, se alguém pode praticar medicina na Corsão, sim ou não, a regulação vai ser bem do governo, Mas, com a gente menciona, com outros outros verbos, mas na Holanda, por exemplo, a Hepatite B não tem uma obrigação para a gente na saúde, uma regulação, uma mistéria, mistéria, vacuna. Mistéria, sim, vacuna, não. Então, se tem um pouco mais fácil, com uma liga, se pode dizer, não, mas eu tenho força em, eu tenho uma lei com o Dr. Nandikaz, mistéria, ou do vacuna. It's a sliding slope. Eu tenho um problema, sim, com proporcionalidade e subsidiariedade. Eu tenho compreendido. Mas o que acontece se você premirar a base de ciência com um problema mais grande, se não é assim, X, E, Z, e de parte jurídica, mas eu tenho uma lei, mas se está proporcional, etc., right? O que não é tão momento aí. Eu tenho que guardar que agora vai ser um desastre para vir com medida, realmente? Então, se tem um problema com o nosso time, por exemplo, que eu tenho uma lei, que eu tenho ideia de, eu entendo, subsidiariedade, proporcionalidade, mas o que o meu problema não é sempre op. Se está lógico, que você olha, que não faz nada, você sabe, por exemplo, agora aqui, que tem um vírus que está transmitindo, que eu tenho mais de novo, você sabe o que vai passar amanhã, você sabe o que vai guiar no desastre que não se passa de onde. Você sabe. Na teoria, eu tenho que ter uma medida para mim, que eu tenho. Right? Eens, eens, pero, eu tenho que... O assunto sobre proporcionalidade, etc., não vai sempre op, é meu único ponto. Não vai sempre op, mas, isso é exigido por o Human Rights Court na Strasburgo. isso é seu problema. Sim, mas, isso é muito breve, é obrigação, é o autoridade, 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 por exemplo, de maneira easy, para explicar, para ser vetmaker, isso é um autoridade, é o autoridade também, compreende, agora que o problema, não está grande, mas se o autoridade não está, é o problema, é o autoridade mais grande, para não poder avaliar a proporcionalidade, se eu, eu quero um vetmaker responsável, para consultar o autor, para me trazer uma lei. Então, eu tenho que trabalhar, para o autoridade, e para o autoridade, de um futuro. Obrigado, mas não está insuficiente. Obrigado. Jason, também quer a... Enquilo, eu quero dizer, em breve, para o autoridade, de um governo, que é uma coisa fácil, nós estamos em nosso foco, nós estamos em nossa vacuna, mas nós somos um grupo também, na nossa comunidade, de maestros, que é um dilema grande, Então, eu não tenho escolha, sim ou não. Mas eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso também, como se tem a educação. E eu não sei que eu tenho que fazer isso também na comunidade. Tem um meio ou um maior que pode ajudar com o school teacher. Mas, eu não tenho que fazer isso também. Eu não tenho que fazer isso também, porque eu tenho que estudar. Mas agora, eu tenho que fazer isso também. E está totalmente algo outro que o dezembro de dois anos passados. Nós estamos indo na casa. Nós estamos fazendo isso também via canal moderno. Mas, na realidade, nós estamos caindo atrás também. Nós jovens e docentes também estão sentindo que nós não estamos vendo menos feira. E, em prioridade, nós estamos com o governo de Gupone. Então, nós chegamos a uma digitalização de nossa ensaiança e educação. Nós temos que fazer um processo de roupa e educação. Para que nós estamos fazendo isso aqui na casa. E nós temos que fazer isso também. E agora, nós vamos fazer isso também. E nós vamos fazer isso também para estudar na casa também. E nós vamos fazer isso também para estudar. E nós vamos fazer isso também para estudar. a um traidor, se e não vacuna? Se e não quer vacuna? A short answer, não, e não por. Então, nossa touch base com um exemplo, um pouco específico na saúde, outro verha, mas, em princípio, não. Ok. Tem outra opinião? Não? A short answer, não. Não, não sei se. Toch, não tem que ter trobe, não? Isso depende. Em caso de feita e oportunidade, se tem uma função que tem um trabalho que não pode garantir a segurança de seus outros trabalhadores, se não pode garantir a segurança de seus clientes, de seus toalha, etc. Eles buscam de outra maneira, um outro um trabalho que não tem um extra forçadoras materiais, mas, se o turno logra, no fim do dia, está aqui para a segurança com a gente. Então, é normal, eu vou pensar que como não tem trabalho, não é que perde muita gente, seguro que não, mas, se tem um que não possam nenhum caminho, de acordo com o trabalho com a segurança, a pessoa em questão, o trabalho tem que é assim, para sobrar o serviço, para sobrar o trabalho, portanto, que é mesmo, meu trabalho, não tem um só do serviço惜, então, am GWL, por exemplo, como operador, José només, não para sobrar o serviço, ou de jornal, ou日本er, como operador, o occasionally, nós temos outro trabalho, muito else, como centralista, ou não é salário, e aí, Eu tenho um problema, mas talvez eu estou errada, mas talvez eu estou errada, mas em algum momento não tem nada de dizer que nós temos parte do outro. Nós temos parte do outro lado, então se nós não temos o outro lado, nós temos o trabalho de trabalho, de trabalho, de opção, ou de acordo com o emprego. Então, eu digo que é sempre um não, isso depende. A gente tem uma casa, não podemos ver nos tuos, para eu. A pergunta é, você tem que compartilhar o que quer com o Mirto, ou tem outro pensamento? A gente tem que me reposar, não. A gente tem que me reposar. Sim, eu tenho que ver com o Mirto, eu quero o que você tem de verdade. Se eu tenho uma empresa que não está funcionando, e que está precisando de prejudicar a empresa, eu tenho que buscar um monte de cunha. Porque a gente não pode ir atrás de uma companhia crescendo problemas para a companhia. Deixa eu me atender. Você tem três juristas, você tem a mesma coisa? Sim, sim. Você tem a mesma coisa? É uma resposta短a, não? Mas, no final do dia, uma vez, possivelmente, eu tenho que fazer um aspecto. Eu quero dizer a conclusão. Exatamente. Obrigado por um bom resumo. Pode ir para o lugar? Não sei se a mim, você tem que saber se interviver tudo. E tem duas perguntas. Se você tem que ver com uma pessoa fora de trabalho com uma vacuna, você tem que ver com uma pessoa fora de trabalho com uma vacuna? Daniela? Não estou na parede. Está Daniela, por favor? Não estou na parede. Se um trabalho com uma pessoa fora de trabalho com uma vacuna, você tem que ver com uma vacuna? Não está aqui. Por que? Não está aqui. 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 e a decisão. Sim, não é minha resposta favorita, mas eu quero dizer que você é um jurista que está com mim, mas eu quero dizer que você é um jurista que está com a situação, mas eu quero dizer que você é um jurista que está com a situação, mas eu quero dizer que você é um jurista que está com a situação. Sim, com isso que você é um jurista que está com a situação, que está com a situação nova aqui na boca de Trado. Ok? Desculpe, perguntei. Eu tenho uma pergunta, mas é uma boa fórmula, mas não estávamos por. O GGD tem que fazer um problema para que se não tenha um problema com esse corpo, mas se trabalham, por exemplo, estão com a comida, para que se não tenha um problema contagiável. Eu conheço muitas pessoas aqui, mirando a Covid, se tem um problema com o problema com a outra. Mas é verdade que o GGD está com a comida, para que se não tenha um problema com a comida. Eu tenho um problema com a comida, mas eu tenho um problema com a comida, mas é um motivo, como eu não vou mencionar, mas tenho que, naturalmente, honorar a privacidade de pessoas. O nome é? On an taspar. On an taspar, é tudo isso. Nós temos que honorar esse aí também. Pergunta, está tão minhosa, se tem outra pergunta com a nossa tarde, se eu não acordei para o seu papo, ou de vacunação, mas eu imagino que se eu ande tiram festa, é também exigir que o que você vai fazer um teste de infecção, ou de vacunação, ou de vacunação. Então, eu pergunto, não tem contesta ainda, não tem que seguir o papo, ou de vacuna. Mas, agora que não tem nada de parar para ter teste de infecção, para que se promenam, para ter um trauma com a comida, ou de vacuna, 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 ou de vacuna. Ok. Enrique? Tem um ponto que nós não tocamos hoje em noite, com a mais importante, com a mais importante, com a mais importante, com a mais importante, com a economia. Nossa economia está completamente morta do problema de pandemia, de covid. Tô rendendo a pena de luvidar IBCI. Pero está muito importante, assim, para mencionar, que se não tem economia, não tem salubridade, não tem trabalho, não tem nada. Eu sou sincero, nenhum ano podrei, nenhum país podrei sincero. Também está muito importante, para nos tratar de ter essa nossa economia back. Única maneira que nós podemos fazer, está à base de dominar covid. Como está a dominar covid? À base de vacinação. Tanto é que nós temos covid, nós não podemos abrir a nossa economia 100%, mas a grande parte da nossa economia está o turismo. Tanto é que nós temos covid, nós estamos bem turistas. E assim, nós temos uma situação bem difícil. Mas nós temos, já também, que nós temos obrigação para nós dominar, e isso me estava pensando de turismo, dominar covid, para a nossa economia, para começar a entrar em trovo, e para nós também, para nós também entrar em normal, para nós sair de trabalho, para nós sair de sangue, e para nós sair de liberdade, porque isso aí não tem casa agora aqui. que não vale a pena sentir o esforço com a vacinação para controlar a covid. Outra pergunta, danke, Enrique. Outra pergunta, quando nós saímos, se tem algum trato a vacunar, porque quando eu tenho medo de estar com a vacuna, não é isso aí? Jerry? Sim, está, está, para mim, é isso aí, para mim também, a pensar, agora, nós temos, é isso aí, logicamente, agora, vou vacinar, está, um, de dois semanas, depois de dois shots, no caso de Pfizer, com Moderna, que você não conhece, nós estamos na Corsão, vou te proteger, se não tem argumento, está, tem de, em próximo, cinco, seis semanas, que está, seguir, não tem um ponto, mas, naturalmente, agora, vou vacinar, vou te proteger, vou me proteger, outro argumento, como eu imagino, eu não me vejo, se, a Prismina, não tem de maneira, Ribeiro, eu vejo, talvez, como trago, vou me estar aqui, contribui, não, não, passa, e vira, o governo, eu, cliente, então, talvez, vou te preocupar, tanto, para você, para vacinar, para o cliente, também, bom, não, que, talvez, traja, na um lugar, que, ainda, também, vira, conosco, possivelmente, um cliente, agora, pegar, e, não, então, em matéria, está, hopi, hopi, complejo, pero, com técnicas, está, durando, paricimão, então, depois, esse argumento, ele não, vai, op, mais. All right, Jason? I, quer dizer, mencione um ponto, muito importante, nosso papel, foi, de ponto de vista, de donador de trabalho, pero, o cliente, também, deve ser mais exigente, então, esse é, também, para o que, para o negócio, então, se o cliente, precisa, por exemplo, se o cliente, ele, pode, não, vacinar, o médico, tem um problema, então, tem um problema grande, então, também, se o supermercado, talvez, num dado momento, o cliente, está, com, está, exigindo, passar, com, at least, não, está, topa, com, 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 a cacera, etc., etc., de, se o cliente, que não está, vacunando, se, ou, um supermercado, também, tem um reclamo, que, dizem que, eu, pode, se, se, tem um problema, durante, vacinar, o ponto de vista, de, o cliente, também, está, uma coisa importante. Por exemplo, um restaurante, um cliente, agora, pode, um restaurante, por exemplo, pode, dizer, mas, ah, me, 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 tal, tipo, de, tipo, tipo, pero, também, gente, que, que, é, em, los, fordico, me, vacunasse, se, of, não, me, bem, vacunasse, permiti, amistade, a, foco, não, tabacunasse, e, e, cliente, que, não, Uma coisa que nós fazemos, não podemos generalizar a discussão sobre o outro, mas eu posso imaginar que um turista está me dizer, que eu vou lá no restaurante e está me perguntando se eu estou em frente a vacuna. Para o motivo do diálogo, você não quer que a companhia tenha que vacune ter uma vantagem comparativa? Me põe a palavra na própria minha. Você ainda vai ver se é só de, da temporada que você vende, que como companhia você tem uma vantage de competir com outras pessoas, mas você tem que não ter que vacune? Mirto? Of hotel, of whatever institution, hinder duidelijk aan Malu. Het is een reputational risk, Pabllo. Dus met een keer kan sowieso ook hier bij dingmarketing, die ik zie mensen nu al nadenken, thuis. Maar het is bij Algozi. Pabllo, voor me van mij zo'n schoen, we zien bij ISO 900 tali tal, of 9000, of keurmerk, die environmental keurmerk, die erbij, maar ook proces, dus die ISO, et cetera, et cetera, is dat we bij de bijna? Ja. Oké. Dan, ik heb een vraag meer aan. Europese Hof a kan de indikeren dat het Europese een politie van het lagen om te obligen mensen te vangen om te vangen te vangen om te vangen. Komen, hier is een paar tijd, kan ik dat het om te vangen? Ik hoop dat ik dat het om te vangen? Ik weet het om een visie? Eu explico a minha história um pouco mais O que eu compreendi é a palavra de Simão Passa Dia 8 de abril Que em verdade, o Europeu for the Rights of the Mens De um caso de um te espelho Que é bom, mas também vai ficar Contra a República de Tcheche Então é bom, para nós compreender Que é o fato de que tem e o que tem E o que tem de fato de que tem de fato de que tem E aí, é bom, aeste de que tem de fato de um, lente Que tem de fato de que tem de fato de que tem certo Pra nada e até o Equipo sobre POCO Contra aqu DCTP, de norma alternativa E no. Tem obrigação na Tcheche, que se não tem, não pode dar uma espécie de escola. A gente que tem essa argumentação, eu acho que é a primeira expressão com o governo de Strasbourg sobre os direitos de pessoas, que é verdade, um país pode exigir uma obrigação para dar uma vacuna, porque tem uma vacuna que tem milagrava, e tem também um papel, porque tem uma vacuna que tem milagrava, e também tem uma vacuna que tem milagrava, mas tem uma situação, tem uma situação, tem uma situação, tem uma situação, se fala sobre proporcionalidade, se fala sobre subsidiariedade, tem uma situação. Então, se você pode ir para Tcheche, que tem um motivo de médica que não pode dar uma vacuna, você pode ter uma situação, você pode ter uma escola, ou se você pode ir para uma ou outra maneira, se você pode ir para uma ou outra maneira, para evitar que tenha uma vacuna, você pode ir para a gente, tem três opções, ou se você pode ir para a gente, você pode te explicar de conta, então também tem uma vacuna, você pode ir para uma ou outra maneira, para evitar que tenha uma vacuna. O que também tem uma voz é que tem uma fama em uma escola mais pequena, com uma escola, sem menos uma distração, você pode ir para uma escola, mas só em مؤsoração. Então, você pode também dar uma boa prova, você pode ter a gente, a sala de Corãn, a Holanda também, aqui também, que já, o Europeu está com a vacinada, mas agora vamos ver os detalhes, para ver o que é o que está aqui, que é o que está aqui, ou o que é outro, para a pandemia de covid que está aqui. Um bom ponto para o resto de diante. Obrigado, Myrto. Nós estamos chegando o momento para aclamar o programa, eu quero dar uma oportunidade para vocês. Obrigado por sua participação. Eu quero que nós temos uma conversa para abrir, que nós sabemos várias coisas, algum take-away, eu quero que nós todos estamos de acordo, nós estamos vivendo de momento sem precedentes. Nós não estamos vivendo isso antes, nós estamos juntos, nós temos que figure-se, cada um compartilhando, descobrindo, vivendo, criando, reinventando juntos, mas também alguma coisa que nós temos, dentro de um instante, nós temos que entretar com um dono de trabalho, não pode mais que um emprego que passou a ter ninguém de vacunar, se nós temos que fazer caso, não é específico, que nós temos que ter moet, talvez, por um certo... Ainda que a periguação, não podemos colocá-se na direção de Tradeau. Se o um teste de trabalho, nós temos que chegar, às vezes, no leu, não podemos, nos vamos fazer uma oportunidade, Nós temos que ter caso de importância, que nós temos que buscar um instante mais上 Riba. Nós sabemos também que nós, por que nós podemos ver, que nós temos que mudanças, que nós temos que mudar para mudar, Obrigado. 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 Obrigado.